Tiremos do tempo em que eu era criança Os calços na cama, nós hoje na minha Brincando de novo, fazendo uma força Levantando praça pela confiança Voltando pra lá, com a nossa família A balança volta a caçar, passa a mim Fazendo um barqueiro de rolo e contiço Subindo nas águas, perdoando Tiremos brincando demais, bandido em você Mandando no moro, pulando o café Se eu ia também, eu no quintal na vizinha Tinha uma menina que eu era seu fã Brincava de pé, de patrão, da cozinha Enquanto ela abria o quadro que meia Dancia pra mim, eu não me passava Se eu ia pro banho, eu lembrava a revista E a igreja de mulheres não vão ser großartintas E os saciany imobiliados, porra pra看一下 E havia um 3m de mau a água E o lobo que eu妨o, era feito de básco de dança O tal que eu tinha era casca de fogo Códiga de fute, era liga, era passar Cê é outro ator na vida Vindo no beijo do pôde Me encarou no meio que uma vez descorte Tomava o meu ar, mas os quatro anos fez passar Já fiz patinete, carinho de roda, de milhão E caminhos roubados assim A chave é o gê, é o gê É o gê, é o gê, é o gê É o gê, é o gê. É o gê, é o gê. É o gê. É o gê. Fica λô, é o gê. Já governedой ou é esse gê. Cád turno, AAAA NA UCHO. Amém.